Música Esta foi a terceira expedição do Kombi Rally, onde percorremos uma parte do estado de Mato Grosso do Sul e vamos te mostrar os lugares incríveis, onde passamos com as nossas lindas e guerreiras Kombis Vem com a gente nesta aventura Música E hoje nós vamos fazer o que? Primeiro dia de expedição oficialmente na estrada quase, com um pezinho quase na estrada É uma passassola ali no posto, onde estão as outras Kombis Porque nós saímos lá do IOTED, foi o ponto de encontro Viemos aqui para a saída de Rochedo Uma Kombi ali começou um barulhinho, a gente parou para dar uma assistência Mas já estamos seguindo contra as outras ali, abastecer, pegar um gelinho O pessoal vai pegar ali umas coisas E lembrando que esta expedição está saindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Vai sair aqui no estado do Mato Grosso do Sul E agora estamos chegando já aqui em um posto, porque uma Kombi fez aqui um barulho E agora vamos parar aqui para abastecer Vamos dar aqui uma paradinha, o Alex já está aí abastecendo, o Farag também Algumas já abasteceram E nós como vamos abastecer, vamos parar aqui Vamos dar uma olhada na Kombi Bem na saída já, vamos dar uma olhada aqui na Kombi também para ver como é que está Partiu a expedição Acompanha aí que vão ser muitas aventuras, pode ter certeza Então vamos dar aqui uma paradinha para abastecer E como sempre vamos encher aqui, gasolina aditivada Vamos encher aqui até a boca para ver qual é a média que a Kombi vai fazer Bora lá No primeiro estágio a pistola para, bora Agora a gente fala, quanto que fez a nossa Kombi Bora Vou falar com ele já para ver o que tem na Kombi Fala com o Robson, cadê o parado? Bom, parou já era 25.84 25.84 Oi Pants, preparado aí para a expedição ou não? Ó, já estamos colocando aqui um pouquinho de água Que é para não faltar água Para fazer comida, lavar as mãos e tomar um banhito Encher aqui os dois corotos 25 litros cada um E lembrando, nós sempre que abastecemos a Kombi nós fazemos da seguinte forma Sempre peço para o frentista para eu colocar no primeiro estágio E assim que a pistola disparar, aí não completa mais Que é justamente para o tanque não vazar E agora quando eu for encher novamente o tanque, eu vou fazer a média com o mesmo processo Primeiro estágio, assim que disparou, tá bom Aí vamos ver quanto é que ela vai fazer a média na estrada Mexendo aqui já o corotinho Já estamos saindo praticamente aqui da cidade de Campo Grande E ali a abastecer eu já anotei aqui os quilômetros Estávamos com 38.523, ó 38.523, já anotei ali Agora já temos 38.528 E na próxima abastecida vamos ver qual é a média da Kombi Vamos ver como é que está Depois que esse tanque, nós colocamos esse tanque ainda não fizemos uma média certa Então queremos ter uma ideia de como é que está a Kombi Depois de praticamente dois anos parada Um ano já viajando, três anos depois Como é que estão as médias dela Geralmente na estrada ela fazia 12, 13, já chegou a fazer 16 Mas vamos ver agora Carregada, água, comida Vamos ver o que é que vai dar aqui em relação ao consumo dela A gente não viajava há quase cinco meses, né? É, cinco meses A gente pode ver se foi com aqui da onda Bora para a estrada Partiu oficialmente na estrada Uma quebra-mola E chegamos à primeira cidade depois do Campo Grande Primeira cidade, primeira cidade, né, Michel? Rochedo Rochedo Uma cidadezinha aqui do interior Uma cidade pequena Tem crescido muito aqui nos últimos tempos Aqui é tudo novo, ó Estamos passando por aqui Vamos dar uma paradinha aqui nesse posto Uma paradinha leve Para descansar um pouco Deu mais ou menos, ó 603 Nós saímos de casa, tinha 505 Então deu praticamente quase 100km de casa até aqui Então vamos parar aqui um pouquinho E conversar aqui um pouco com os combeiros Paragemzinha agora aqui para abastecer E aí, Lu, como é que está essa viagem aí? Está de boa? E essa pele de carneiro aí? Isso é pele de carneiro? É muito quente não? Um pouquinho Não deu para gravar que a câmera destravou aqui Mas ó, parou no primeiro estágio e já soltou Tá bom, já era Quanto é que deu? 39 6,20, né? Isso Vamos fazer a média agora dela Deu 6,20 litros Olha, temos agora 38,603 Saímos com 38,523 38,603 Vamos ver quanto é que deu Agora, 38,603 Menos 38,523 Deu 80km Quantos litros levou lá? Deu 6,20 litros 6,20 litros Dividido 6,20 12,90 Caramba Quase 3 por litro Tá bom Já tem mais, né? Deu 12,90 12,90 E bem aqui na entrada do Rochedo Fizemos aqui uma paragem para almoçar Almoçamos aqui no Galego Ainda estão almoçando aí E aí, tava bom ou não? Não sei, não comi ainda Tá aqui Ah, já seria o nosso lá O Farak não tá comendo lá Almoçamos aqui E a gente também pegou Uma marmitex E agora vamos almoçar A Michelle já tá comendo ali E a Pantera também Acendidinha lá na sombra O Robson tem que combinar a sombra Oi, o que é que tá acontecendo aí, Alex? A gente vai resolver o nosso problema de comunicação Com o planeta através da internet E via satélite Ah, tem um suporte lá Agora que eu tô vendo É, temos umas gambiarrinhas novas aí Ó, que top, hein? Ficou bem Aí vamos acionar ela Pra ver se vai funcionar direitinho, né? Quando aciona ela fica numa posição melhor Se a posição dela tá estática, guardada, né? Ah, passar o fio aqui pela janela Isso Aí eu vou ligar aqui no inversor, né? O inversor já tá ligado lá dentro Deixa eu dar uma... O fio é grande, hein? É, o fio é longo, ó Putz, que fiozão bom, hein? Esse aqui é o modem Filho, liga o modem na tomada pro pai, por favor Ele tá aí embaixo, já o fio dele, cinza Só acompanhar Aí a gente vai conectar agora a antena Ó, pronto Esse aqui é o modem Putz, bem simples de conectar, né? Super Aí o modem já tá... Ah, fica certinho ali É, o ideal é ficar em pé Mas ele funciona deitado Ah, é só de foco, hein, gente? Não Tá, pode tirar Que top, hein? Ó, a antena fica lá em cima, inchada também E aí, o de cima Que susto Por quê? Porque tem um pininho ao contrário Aí, já era Agora tem que ligar um botãozinho O botão vermelho é preto, Alex? É o vermelho Aí liga o vermelho Aí ele vai acionar Ligou? Cominha aqui respirando Ó, comidinha Ô, Michel Ela não pega, amor Amor, ela não pega Carne Arrozinho, uma marmitinha Conectamos já aqui Agora vamos ver a velocidade A antena já tá lá em cima Já procurou Já foi virada pra frente Olha Ó Corguinha pra direita Onde eles vão? Ó, de cerro? Não Aps, não é? Cisina, 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 não é? Oi e agora já estamos passando pelo centro e quase saindo aqui de Rochedo veio direção corguinho bem simples aqui a cidadezinho casa bem humildes aqui também na saída ou fuscão dizendo vendo aqui passar agora pelo ponto sobre o canal ao Rio aqui na Ana Rochedo corguinho o riozão aí o que dá uma Ana e vamos continuar aqui na MS 080 km 69 rodovia José Domingos MS 080 e eu se eu não tenho erro para ir para Zigurato nós vamos virar agora aqui à esquerda aqui mais à frente esquerda aqui à esquerda temos que ir para lá a Michel já não lembra vamos ver se vai virar ali ou não só fomos aqui uma vez mas já foi em 2018 para aí é faz muito tempo e o Ivo estava corretíssimo é só em direção a corguinho porém ó olha a placa ali deixa eu vou dar um zoom é em direção segurar aqui a 39 km lá dentro daquela segurar eu não sei o que é é daqui lá qual que a diferença vamos lá conhecer essa segurar aqui para quem não sabe é aquele lugar onde apareceu apareceram aparecem dos ETs é um lugar bem místico assim a gente vai mostrar e eu vou conhecer um pouquinho lá em frente a gente eu fui lá uma vez nós não conhecemos muito né não agora vamos conhecer mais bora lá então esperando os outros combeiros olha aqui vamos ver se a internet está funcionando ou não o Alex Starlink 14 megas agora também tá não tá no céu limpo 14 megas aqui tá bom então eu queria estar link 10 a prender 46 e aí 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 E agora estávamos conversando, como choveu ontem, hoje praticamente não tem pó, então está perfeito para andar e a estrada ó, macia do jeito que a gente gosta, olha isso aqui, muito bom. Melhor que muito asfalto. Estrada de asfalto, com certeza, está melhor que a entrada de Campo Grande, olha isso aqui, vamos voando aqui, voando a 40 por hora. 40 por hora, olha aqui, mas é mesmo, com uma estrada de chão, 40 por hora aqui, tranquilamente. Não, pelo domingo, a mais domingo a gente vai para lá, né? É, mas está muito bom essa estradinha de chão, olha isso. Bom demais. Obrigada, papai do céu, obrigada, papai do céu, mais uma vez por estar aqui. Muito obrigada. Passar aqui em uma zona de lama, vamos ver como é que vai funcionar aqui a combosa. É, futuramente essa passagem aqui vai deixar de existir e infelizmente nós vamos passar nela, ó. Uhul! Nossa, muito maracalada. Não é lorão, hein? Rapaz do céu! Uhul! 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 E 18 km depois, vamos virar aqui, acho que é à esquerda, vamos ver aqui, já não lembro aqui como é que é, não, desigurado-se é à frente, acho que é para cá, erramos aqui o caminho, erramos na verdade, é que fui falar aqui para a senhora que é para cá, porque ali está a placa, dizendo desigurado-se para a frente, é desse lado aqui, olha ali a plaquinha, desigurado-se é aqui para a frente, desigurado-se em frente, desigurado-se 23 km, isso mesmo, saímos lá com 38,603, estamos com 38,622, então estamos à metade do caminho, é aqui em frente. Boa tarde patrão! Passaram umas combis aí na frente ou não? Três, três, quatro, seis já. Ah é? Então está certo, estamos no lugar certo. Estamos para onde aí? Para Zigorate. Ah tá aí. Estamos lá para Zigorate. É em frente? É em reto aí. Então tá bom, obrigado hein? Lá na frente tem um trevozinho, você não pega para dinheiro não, pega para a esquerda, mas tem a placa lá de Zigorate. À esquerda? Tá bom, obrigado hein? Falou, até mais! Então estamos no caminho certo, já confirmamos aqui. E o que é que temos aí? Jatobá. Jatobá? É. E come? Come. Aqui ó. Oh! Esse aqui quebra aqui ó. Ó. Come aqui ó. Caraca! Olha isso! E aí Michel? Que cheira para você ver? Uhum. Jatobá? Eu não conheço. É foreign food. Olha só um dois. Farinheta. Hum! Mas é bom! É bom? Gostou? Hum hum. 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 Cheiro forte! Hum. Aqui ó, vou deixar esse aqui ó. E depois nós pegamos mais na volta. É? Quem gosta? Não, Michel. Hum. Hum. É tipo um francês. Hum. 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 Muito bom hein? Hum. É uma farinha. Mais uma ponte madeira com a boca cheia de atobá. Hum. Hum. Não dá nem para falar. Ah não. Essa aí já é ponte ferro. Ó. É mataburro. Mataburro. Qual ponte? É. Mataburro! Não chega de ser... Não... Não. Nem água pode. Não deixa de ser uma ponte de cigarro. Não. Não. Mas... Hum. 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 Seca. Hum. Hum. O dente também. Hum. Seguimos ó. Essa parte agora aqui vai ser muito, muito bonita. Não sei se vou conseguir soltar aqui o drone. Mas é uma parte onde tem que os paredões. A estrada tá muito boa. Agora aqui tem um pouco mais de pó. E aqui nessa parte não é tão areoso. Ah. Tem... Tem menos areia. Tem mais pedra. E como é mais alto, a água não para tanto. Então acaba fazendo aqui um pouco mais de pó. Mas a estrada no geral tá boa. Estamos aqui circulando a uns 30, 40 por hora ó. E agora aqui vou gravando. Vou mais devagar. Vou aqui 40 por hora ó. Mas muito bom. Estamos chegando ali há bocadinho. A Michal tinha dormindo e não viu. Numa parte alta que nós paramos. Já dava para ver as casas todas seguradas. Ah é? Num touro. Muito bonito aqui. Bom, seguimos. E o Robson vem aqui atrás com a família ó. E agora dessa parte aqui mais alta já conseguimos ver as casas lá no fundo ó. Bem lá no fundo. Então já estamos quase chegando. Se deve faltar para aí aproximadamente aí uns... Agora 42, 5, 6, 7... Uns 7 quilômetros para chegar aqui. Já dá para ver as casas. Já mudou também aqui o terreno ó. Aqui tem muito... Parece que a terra aqui é bem mais firme, mais dura. Ó aqui. E aqui bastante árvores também. Muito bonita aqui a paisagem. E aí? 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 E finalmente estamos chegando em Zigurats. Ah agora está vindo. Será que não tem aqui nenhuma placa dizendo Zigurats? Tem. Tem uma placa bem na entrada aqui ó. Aquelas placas que a maior parte dos lugares tem agora ó. Zigurats. Chegamos Ó, bonita essa entrada Enquanto tivemos aqui, não tinha essa entrada ainda Zigorats agora Sim, chegamos Tudo bem ajeitadinho E dizem que Zigorats Que estão construindo aqui uma cidade do zero Tudo planejado E aqui a arquitetura Ela é um pouco diferente dos telhados A forma como eles fazem aqui as casas É bem diferente, tem uma torre também aqui Vários murros aqui à volta Vamos ver se vocês conseguem fazer aqui umas imagens de drone Para mostrar um pouco melhor Aqui dessa cidade aqui Que pouca gente conhece, fica no meio do nada Esta agora é a nossa segunda vez aqui em Zigorats Essa é a primeira vez que nós viemos aqui Ainda quase não tínhamos estrutura quase nenhuma na Kombi Viemos só aqui fazer uma... Foi a campanha da Hoover Ó, a foto aqui É isso mesmo, quando nós viemos aqui Foi aqui em 2019 saiu a coleção Então nós viemos aqui antes... Eles não éramos nós Mas nós temos uma foto Nesse lugar, né? Foi a campanha pra Hoover Agora cresceu já aqui bastante Ó, muita casa Olha como é que é O teto bem isolado A casa do calor Dizem que essas casas são muito fresquinhas pra... A gente entrou na mesma casa, né? É, o teto é todo daquele tijolinho O pessoal da equipe tava dentro da casa Olha a construção dela, como é que é? Tudo redondo, tudo feito de tijolinho aí E é um lugar que poucas pessoas conhecem Poucas pessoas conhecem aqui Todas as pessoas que eu conversei em Campo Grande A grande maioria, ninguém conhece isso aqui Então... É uma cidade que está sendo construída É, uma cidade que está sendo construída do nada Do zero aqui, né? Tem vários moradores de vários lugares Estamos chegando aqui no camping, ó Olha aqui essa casa que bonita, hein? Grande Piscinona Uma redonda também, ó Teto de redondo Não sei se é obrigatório Quem construir aqui tem que ser assim E aqui parece ser o camping Outra vez nós dormimos numa rua dessas qualquer Aqui é o camping que tem a estrutura Ainda está uma coisa bem simples Com pouca estrutura, ó Tudo feito aqui por degraus Com redes, ó, apresente pra fazer tênis E esse aqui supostamente é o camping Bem rústico Vamos ver O que é que vai dar aqui O rolê quer conhecer uns pontos aqui Que é uma trilha a pé, assim, pela cidade Pra conhecer, vamos mostrar aqui cá Tem que ter um guia Então antes de montar o acampamento e tal A gente já faz por causa do horário Pra não pegar a noite Que era pra gente ter chegado um pouco mais cedo Tranquilo Aí a gente volta pra cá E monta o acampamento Faz tudo certinho, né? Não, eu vou deixar pra estacionar depois Pode ser também Aí fica à vontade Escolhe o lugar Eu vou fechar, Léo? É um campo muito maior Então o que que ela faz, né? A gente, como ela cria energia Ela tem esses efeitos magnéticos que eu falei Elétricos Eletrônicos Todo mundo já viu uma placa-mãe do computador Aquelas placas eletrônicas Que você abre aí um negocinho verde Tem os transistores e os pontinhos de solda Então a gente vai recriar esse circuito elétrico-eletrônico A céu aberto, né? Então as pirâmides serão os transistores Os pontinhos de solda serão essas casas redondas E esses corredores, né? É esse espaço verde que a gente tem numa placa-mãe de computador Então é um grande circuito que vai gerar energia Muitas coisas, como eu tava falando antes A gente já conseguiu medir, comprovar E algumas coisas são experiências que você sente individualmente Essa grande aqui Nós não vamos precisar de internet Porque ela vai transmitir dados Não vamos precisar da Energiza Porque ela vai transmitir eletricidade E uma série de outras coisas também Ela vai criar uma coisa que a gente chama de energia tachônica Tachions são duas partículas de cargas diferentes E juntas, elas têm muita eficiência pra viajar Dizem que a energia tachionica tem a mesma velocidade do pensamento Porque ela não tem atrito Ela tem muita eficiência de propagação Então a gente vai poder transmitir dados Calor, energia, imagens, um monte de coisa Isso vai ter muito benefício individual, né? Pra saúde das pessoas Por causa dessa coisa ressonante que eu falei Do nosso campo Ficar mais estabilizado Mais desenvolvido Quando você tá dentro dessa máquina Que cria esse campo que é estacionário Nós vamos ali dar uma olhada na fundação aqui da Grandona Boa bike, boa bike Cuidado Esse aqui é o que a gente chama do grande Monumento escalonado Então ela tem 63 de cada lado Ela vai ter sobre os patamares Quatro linhas de escadaria Ela é muito semelhante às pirâmides do México Do Peru, da América Latina Aliás, tem pirâmide no mundo inteiro, né? Tem pirâmide embaixo d'água Na Bósnia, no México Em todo lugar E, claro, não era túmulo de faraó, né? Então, o que que era esse grande circuito de energia Que estava ativo no mundo há muito tempo atrás E que a gente não conhece, né? Então, ao redor aqui A gente tem esse canteiro circular Uma parte onde vai ser hotel, restaurante, museu, cinema, lazer, shopping Uma área de circulação, assim, geral pra todo mundo Dentro dela, essa parte aqui vai ficar pra baixo Depois daqui, o primeiro andar é o que vai ser construído em cima Terão várias salas, vários locais Pra trabalhar essa parte que a gente chama de energética na gente, né? Salas onde a gente vai poder treinar a percepção da gente Salas onde a gente vai poder sentir esse campo agindo na gente Porque nós temos um monte de habilidades que disseram pra gente Que, ah, é coincidência Sabe quando toca o telefone e você sabe que é seu marido? Você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer? Ah, é coincidência Não, não são São habilidades que nós temos e que nós não desenvolvemos nela Até a capacidade de você enxergar no escuro é possível desenvolver Ou de você sonhar e se encontrar com outras pessoas que estão sonhando também Então, muitas coisas são habilidades que nos ensinaram a dizer que são paranormais Mas elas são normais, só que a gente não desenvolveu Então, esse grande gerador de energia facilita com que a gente faça o desenvolvimento dessas habilidades Que são natas na gente Ela vai conectar a outras que estão longe Como a gente acredita que era no passado Todas essas máquinas juntas, operando, conectadas Hoje, nós estamos no vórtice de energia mais ativo do planeta Antigamente, os caras conseguiam mapear isso Assim como hoje os passarinhos conseguem voar, atravessar continentes Passarinho parece que tem um GPS na cabeça, consegue se movimentar Então, antigamente, eles sabiam também mapear esses pontos que a gente chama de malha eletromagnética Imagina quando tem vários rios Quando um rio se encontra com o outro, você tem ali uma turbulência Então, quando dois vórtices, duas linhas magnéticas de energia se cruzam A gente tem um vórtice, tem uma potencialização Então, hoje a gente está aqui no vórtice mais ativo do planeta Tanto que a navegação aérea é prejudicada A galera perde drone aqui seguido porque tem anomalias Depois, lá no observatório, o Marcos vai mostrar para você esse lugar que a gente chama de anomalia magnética do Atlântico Sul Ele é reconhecido desde a década de 1950 E o centro dele é aqui, Mato Grosso do Sul Aí passa para São Paulo, entra no litoral e vai para dentro do Atlântico A gente enche o carro de gasolina, compra carne, compra roupa, vai no dentista, tudo usando a nossa moeda E aonde que funciona esse BDM? A gente tem uma sede física em Campo Grande E em dezembro a gente vai inaugurar o BDM Bank Que vai ser tipo o Nubank, que a gente vai poder usar BDM, dinheiro, reais, dólares, esse tipo de coisa O BDM tem um lastro, diferente do Bitcoin, que o lastro é a confiança O BDM tem lastro, tem lastro físico, a gente tem ouro, a gente tem jazidas de argila A gente tem propriedades no mundo inteiro, a associação não para de crescer Então a gente tem esse lastro E a nossa única moeda que está toda legalizada Porque as leis de criptomoeda, elas são muito novas E elas estão aparecendo agora E a gente conseguiu fazer toda a legalização do BDM digital Esse é um recurso que faz a gente poder construir Porque quando ela estava na fundação Nós tínhamos que fazer leilão de vaca Vendia brigadeiro, vendia camiseta, vendia boné E tudo vinha para cá, para dentro Foi nove anos de trabalho Nove metros de fundação Muitas surpresas tristes Mas isso fortaleceu o grupo E nos mostrou que juntos nós temos força de fazer as coisas Sair de Kombi sozinho é diferente, né? Sair com dez Kombi juntos, a gente sente esse apoio Sente essa força de estarmos juntos, né? Onde um acolhe o outro, onde um reforça o outro Essa associação tem um presidente? Tem, tem um presidente, é o Urandir Urandir? É Pesquisou o que chama Irdim Quer dizer um lugar de troca de conhecimento, troca de saber Quando a gente estava com as etirias aqui, com os indígenas O cara disse, ah, eu reconheço essa palavra Ele disse que na língua dele, aka quer dizer cabeça E asa quer dizer caçador Então, a casa seria buscador de conhecimento, né? Não caçador de cabeça, mas buscador de conhecimento Então, é interessante que ele fala Guarani, né? É uma língua bem antiga E daí ele reconheceu a palavra Então, esse lugar, quem construiu Quem teve a ideia de construir foi um médico Ele é um médico homeopata, é associado Ele disse assim, ah, a gente não pode ter aqui uma Um hospital normal, formal, né? Vamos desenvolver um lugar onde a gente possa ter terapias alternativas Trabalhar com luz, com som, com reiki, com raife, com ozônio E daí a gente começou a fazer Hoje a gente tem núcleo na Espanha, em Portugal No Japão, tem dois núcleos nos Estados Unidos Na Argentina, na França Então, galera, gente, a questão é essa, né? Rápido, hein? Sintopé Rápido? Feverão na mão, né? Sintopé Sintopé Bom, a gente tem dois tamanhos aqui de construção, né? Dois padrões de construção A casa redonda e aquela casa que é parecida com a pousada lá Que a gente chama de casa baú Que ela é um retângulo com o arco em cima Esses dois formatos, eles têm uma função energética Que é para mandar para longe a energia que vai ser gerada Que já está sendo gerada ali pelos monumentos, né? Essas casas, elas têm inúmeros benefícios quando elas são construídas Elas aguentam bem temperaturas Elas têm conforto térmico, conforto acústico Elas suportam bem o vento porque o vento contorna ela, né? Aqui você nunca vai ver um telhado voando Porque o vento passa por cima dela Ela é muito simples de construção Para você construir uma casa dessas Você coloca uma estaca e um cabo, né? Um cabo de aço, um barbante E à medida que você vai circulando Você vai tendo prumo e nível com esse simples equipamento E depois o gabarito para a cúpula Então a gente faz esses dois tamanhos de casa redonda A grande de nove metros Ou a pequena de sete metros de diâmetro Tendo esse padrão Depois você pode fazer o projeto que você quiser Fazer anexo Fazer... Assim... Varandas na frente Raul Mas esse miolo Ele precisa ser feito para essa função energética que ele tem E agora vocês vão ver o comportamento acústico Como ele é diferente Esse aqui é super seguro O que é importante Não, não é só... Eu vou fazer também Eu vou mudar Porque tem várias coisas Mais água Sim, sim Quase Tem que ser nato ele, não? Ou fora Tá Ok Pode por a bola Quando a gente fala A gente... Cara, você consegue fazer isso? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Pai, eu guardei a minha pedra aqui, tá? Deixa eu pôr, gente, tá? O que eu achei dali espetacular Nunca fui num lugar assim Uma experiência acústica, né? Não sei explicar Você viu o Alex tocando? Você gravou? Você gravou, eu gravo A diferença A diferença que a gente fala É... Como o som se propaga De forma diferente, né? Ali no meio E depois nas laterais É energia, né? A gente não entende muito bem, né? O que que envolve isso aqui Mas vamos aprendendo Vamos ouvindo Absorvendo informação Aprendendo Quem sabe a gente volta aqui outras vezes Que interessante Seria Legenda Adriana Zanotto 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 Pants Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto